Família, vamos a mais um episódio da Meca Pentecostal. E nessa feita, lá nos Gideões Missionários da Última Hora, o pastor Júnior Trovão decidiu chamar de herege algumas linhas teológicas sobre grande tribulação. E é exatamente isso que nós vamos ver nesse conteúdo. Bora lá? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Spin bem para essa peripécia. Esse assunto é muito espinhoso e diga-se de passagem que eu nunca toquei aqui no canal. Entretanto, hoje é o dia da gente dar uma leve sapiada no assunto. Bom, mas vamos à questão do vídeo aí do que o pastor Júnior Trovão falou. No auge da sua pregação, já por finalzinho, ele decidiu soltar essa pérola aqui. Ei! Mestres do atalho, olha para mim, eu vou falar. Exigiu um determinado mestre aí? Diz que quando Jesus falou para a mulher samaritana, se tu me pedir de beber, eu vou te dar de uma água, que vai jorrar para a vida eterna. Ele falou que aquilo ali era semi, irmão. Jesus queria ter relação com ela. Eu tirei o livro dele da minha prateleira na hora. Eu vou te falar. A maioria dos mestres vão impressionar porque eles vão pregar boa parte da verdade. Mas nas partes cruciais que vai te levar para o céu, eles vão injetar a heresia. Tem gente anunciando para a igreja que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então quer dizer que eu estou me preparando para encontrar com o anticristo? Eu estou renunciando. Estou levando uma vida diante de Deus para me encontrar com o filho do capetão. E essa escatologia não se sustenta. Porque se a grande tribulação dura sete anos, então eu sei que Jesus volta nesse período. Então fica previsível e a volta. Ou ele volta no meio, que é os mesos-tribulacionistas, ou volta no final, que é o pós-tribulacionismo. A volta fica previsível. Quem é que vai andar torto? Quem é que não vai se consertar? Jesus disse que acerca da volta dele ninguém sabe. Agora eu vou falar uma coisa. Olha para cá. Escatologia não é histórica, é interpretativa. Por isso que tem várias correntes. O pré-tribulacionista, ainda que ele não esteja certo, a gente tem a chance da segunda linha de pensamento. No meio da tribulação. Mas se a segunda estiver errada e a primeira estiver certa, não vai ter chance. A trombeta vai soar a qualquer momento. Quer ver como é que uma heresia é injetada? Estão mandando você se preparar para a volta de Jesus. É assim ou não é? A palavra parece correta, mas é uma heresia que está sendo injetada e você não percebe. Como eu posso me preparar? Está me preparando se eu não sei a hora que vai acontecer. Sabe que horas que já começou o culto aqui? 19 horas. Começaram a se arrumar 16, 18. Fizeram o cabelo, colocaram roupa, perfume. Porque você sabia a hora que aconteceu o evento no ginásio. Mas alguém sabe a hora que a trombeta vai soar? Então como é que estão mandando você se preparar para o que você não sabe a hora? Então não dá tempo de se preparar. Tem que andar preparado com a lamparina acesa. Pastor Napoleão Falcão foi feliz em dizer como guardaste a palavra da minha paciência. E não negaste o meu nome, eu também te guardarei da hora e não na hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Olha para mim. Eu não estou me preparando para ver o anticristo. Eu estou me preparando para ver o rei da glória. Apesar de que em alguns pontos eu concordo com ele, como por exemplo, a citação que ele fez sobre o pastor Ed Renekwitz, a heresia que ele pregou, falando que Jesus tinha, vocês sabem, uma coisa cabulosa. E depois veio aquele papo de reescrever a Bíblia. Não colou bem aquilo ali. É uma heresia mesmo. Nisso eu concordo com o Junior Trovaldo. Quando ele fala sobre a volta de Jesus, que o homem não sabe o dia, a hora, o momento, concordo com ele também. E que nós devemos manter sempre a nossa lâmpada acesa, devemos manter a nossa lâmpada cheia de azeite constantemente. concordo com isso, que é a vigilância. Porém, entretanto, todavia, ele acabou cometendo um deslize gigantesco. Quando ele afirma que não está se preparando para a grande tribulação, porque ele está se preparando para encontrar com Cristo, e chama os demais de heresia, ele abre precedente aqui para a gente também comentar e questioná-lo, refutá-lo teologicamente. E, lógico, eu não vou nem me aprofundar muito em Bíblia. Eu vou pegar aqui só duas passagens bíblicas para desmontar totalmente aí o que ele está falando. Ele falou que não está esperando a grande tribulação e que, segundo a sua linha teológica, pentecostal, o cristão não vai passar pela grande tribulação. Não vai nem ver ela. Antes dela, vai ser arrebatado. Será que é isso mesmo? Uma coisa que a gente precisa compreender é uma regra básica. A Bíblia tem três tipos de linguagem. Figurativa, alegórica e literária. Mas conhecida como hipérbole. Existem momentos que a gente tem que saber que não se pode interpretar ao pé da letra. Mas existem pessoas que acabam ignorando essa regra básica. Lembrando, ele afirma que não vamos passar pela grande tribulação. Todo cristão que for arrebatado não vai passar. Tá bom, então. 1 Coríntio, capítulo 15, versículos 51 e 52. Olha só o que diz. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Em outras traduções está escrito a expressão a última trombeta, não ante a última trombeta. Mas os dois textos, as duas interpretações, ajudam aqui o que nós vamos dizer. Repararam que o texto bíblico fala a última trombeta? Mas espera aí. E quais são as outras trombetas que vão tocar antes da última? Rapidinho aqui pra vocês terem noção. A primeira trombeta é o primeiro anjo tocando, onde haverá saraiva e fogo misturada com sangue. A segunda trombeta é quando algo grande é lançado no mar, ardendo em fogo. Terceira trombeta, onde cai do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Quarta trombeta, onde é ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas do céu. Quinta trombeta, o primeiro ai. Sexta trombeta, segundo ai. E sétima trombeta, o terceiro ai. Ué, mas espera aí. Se vai ser no momento da última trombeta, ou pelo menos um pouquinho antes, é o que deixa subentendido o contexto, vai se tocar as outras trombetas. E aí, como que fica, Pastor Júnior? Eu estou trazendo aí essa base teológica das sete trombetas, porque de acordo a ótica de alguns pentecostais, a grande tribulação estaria enquadrada no tocar das trombetas. Eu acho que agora ficou um pouquinho mais claro, né? Já que você citou que é herege quem pensa de outra forma, então a gente pode também te chamar de herege da mesma forma. O que você está falando aí é heresia. E sobre quem ainda está na dúvida sobre a última referência que ele fez aí de Apocalipse 3.10, falando sobre quem guardou a palavra da paciência ser guardado também da tribulação ou da grande tribulação, não podemos esquecer o contexto de hipérbole. E também que a igreja de Filadélfia se enquadrava a uma daquelas que eram do tempo de João. Mas é difícil a gente tentar explicar isso, né? Tentar traduzir no literal uma coisa que é uma profecia ou uma hipérbole acaba ficando muito complicado. Mostra o despreparo e desconhecimento teológico do pastor. Mas enfim, essa é apenas a minha humilde e singela opinião. Qual que é a sua? Lembrando a todos que eu respeito todas as linhas teológicas. Só chamei ele de herége porque ele está chamando de herége quem pensa contrário dele. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.